Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje estamos numa nova série, sim pessoal, uma nova série que é Swaggrout 2. Não consigo encontrar o Swaggrout 1, mas o Swaggrout 2 também é bom para nós estarmos a começar. Sabe o que é que é um jogo? Os Swags são as minhas, pequenas, que têm poderes quando a gente os atira. Eu gosto muito disso. Olá, 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 soltei o velho Mico Corka e o que é que não fazemos um boelho? Este é o nosso amigo. Se não, este somos nós. Mas como é que isto funciona? Vai corresponder os mosaicos do tabuleiro para dar-lhe energia aos teus Swaggrout. Quando o Swaggrout estiver cangado, poderás parar o teu canhão. Está pronto. Portanto, a gente tem de mostrar-lhe um bom trabalho. Quanto mais mosaicos quiseres corresponder, mais prestes o teu Swaggrout será cancato. Nós temos de fazer assim. Se eu chegar, o teu Swaggrout está quase coisado. O teu Swaggrout está o nosso Swaggrout, o Berk. O teu Swaggrout está completamente cancato. Vês como o teu indicador do Swaggrout brilha? Toca no indicador que eu despeguei o teu Swaggrout. Vamos lá. Quanto é um Swaggrout, ele vai tirar contra o meu bicho. E tira o bicho. Uh, fio é o pire, ó. Um fio existe há alguns pontos. Um lancedor de Swaggrout muito. Espalha para o doelo. Agora nós temos de fazer bichos. Boa, bora. Vamos. Ih, matei. Muito fácil, gente. Boa. Ganhamos uma caixa. Também tem caixas aqui, ó. Vamos voltar com o nosso Swaggrout. Mano, isto é um... Inchaço uma piada, esta série. Eu quero que eu continue. Deixem... Desbloquear três segundos. Olha aqui. Vou desabrir muitas. Vamos. Abrir. O que é que na caixa pode vir? Vamos. Dez moedas. E o nosso Swaggrout já, mano. Então aqui arrasto o Swaggrout. Tá. Temos de pôr aqui. A gente pode estirar. Os gajos brincam. Eu sei. Vá, toma a bola. Tá, a gente não é hora de brincar. Ó, ó, Barbie. Tu não és aí. Pé, tu és aí, Barbie. Mas... Vamos ver uma caixa aqui. Só quando computar. Vamos ver o sítio aqui. Os Swaggrout. Onde? Ó, tem novos aqui. Fiz. Como é que sai agora? Ah, tá. Como é que é hoje? Tá, bora lá. Logo lutar. Já estou a demorar algum tempo aqui. Vamos, Rob. Agora vamos lutar contra o... O Pronto. Ó, vai, vai. O Pronto vai explicar tudo sobre o Swaggrout. Troca o teu Swaggrout para disparares. Haha, meu Swaggrout buqueou o teu ataque. Estou a um Swaggrout de nível superior para avançar e atingir o adversário. Vamos, Barbie. Vamos mostrar o Pronto que consegue fazer. Uai, tenta não se buscar o meu Bigode de Pronto. Amigo, olha. Eu não quero saber do teu Bigode. Vamos melhorar. Vamos atirar. Boa. Vamos atirar para o Pronto. Eu quero pôr a nível máximo. Boa. Vamos de ouro. Boa, mano. O Burp é muito bom. Gosto muito dele. Um ouço a Precido. Boa. Mais Macaixas. Seriamente vem um Swaggrout novo, não é? Swaggrout. Swag. Swaggrout. Sim, Swaggrout. Ah, Roxy. Meu Deus. Põe isso mais baixo. Está vendo o Bigode agora. Ah, vamos ver. Bele, bele. Comida para o Burpee. Pod viewer. E um novo Swaggrout. Espírito. Espírito. Deixa eu ver. Aqui dá para ver ele. Dá para ver ele. Deixa eu ver ele. Botei. Nossa, não. Swaggrout é um Swaggrout muito rápido que um filho forte dá-lhe ao adversário os seus golpes. Ainda não dá. Vamos contra a Trix. Que é a menininha. Adi, adi. pode, pode assustar o mundo bora troca o barp tem aqui o guia bora barp vai ter que correr ali vai vai agora pina vai agora pina vai agora pina meu Deus já foi o Dior vai pina ué o Dior não matou ué agora pina agora agora pina muito bom agora pina muito bom vou mais uma caixa acho que vamos conseguir mais um slug nessa caixa o que é? deixa só ver uma coisa uiii só tem 3 slugs moedas pode ver o espiritinho e aracno nossa espiritinho deixa eu ver ela o aracno tem um slug de ataque muito ouro enreda o ladril e sai e dispara uma arteia poderosa que atrasa os slugs vai trocar por ninguém mas eu tenho isso ta bora lá agora vem um novo cara vem esse cara viu o banheiro as provas vão ser o banheiro sou o banheiro dá-me os teus slugs porque? cuidado não te metas comigo eu sei que tenho os slugs quer-me poupar os slugs tem certeza que é amigo estou a morrer deixa só que a ajudar o meu bug aqui não todos tá cheio vou pôr o berço vou pôr o berço e ver que o berço é muito bom não passa nada não passa nada não passa nada não passa nada não passa não passa nada não passa nada não passa não passa real m fromcs A espina, a espina é muito fobida Boa! Já conseguimos uma caixa aqui e já temos muitos olhos Nossa... Ih, vem lá, não sei A minha caixa O que que está? Cinco gemas Boa Boa A espina agora está pronta para melhorar Já posso pegar isso? Não posso ainda Oh, mano, agora a próxima batalha É sério Vamos para o zoo Batalha contra o brosso O brosso já não Isso Isso Vai 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 o o o o o 8 7 7 8 8 8 8 9 12 12 Ah, me bateu! Nossa! Burpee ao pé! Nossa! Conseguimos uma caixa aí do tutorial! Nossa! Conseguimos vai matar um boss! Nossa! Sua desumente! Vamos desbuquear 5 minutos! O que é isso? Já pode pegar isso? Olha! Vou pegar aqui! Ih, 500! Nossa! O que é isso? Tem muitas gemas! O que você faz com as gemas? O que você faz com as gemas? Ah! Nossa! Dá pra comprar isso! É muito caro! Nossa! Dá pra comprar! Dá pra comprar! Gente! Eu vou ficar por aqui! Espero que tenha gostado! E... Já deu, gente! Tchau! Olha onde é que está a gravar! Não teve a gravar o tempo todo! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!